Bom, hoje é dia 12 de junho de 2018, eu quero deixar uma mensagem especialmente para pessoas que eu amo muito, da família de minha mãe Orlete, é para você Josimele Vasconcelos, você é uma prima que eu tive tão pouco, mas que passa tanto amor, tanto carinho, tanta verdade, também não poderia ser diferente, você é filho de Dona Aliette, ou seja, para mim, a minha querida Ninha, ela foi responsável por me colocar no berço, por me balançar na rede e me compreender, Ninha foi responsável por me dar tanto afeto que a sua mãe, ou seja, a nossa mãe, Ninha, eu tenho maior gratidão. Ninha, estou aqui na luta, vamos vencer todos esses desafios que a vida parece, também para minha irmã de alma, que é prima também, Mara. Mara, você é uma mulher de fé, você é uma mulher que estimula a minha fé. Ó, um beijo para você, para minha tia Maria e para toda essa família tão especial, Carminha, Giselda, bom, Valdemir, Dora, Adelso, Mitre, são tantas pessoas, mas o mais importante, olha, é meu carinho, hoje é dia 12 de junho, eu estou aqui do lado dessa pessoa especial, né, que na verdade é uma guerreira, companheira de tantos anos, e naramente, beijo para vocês.